Começa mais um Making of aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação, podcast no Spotify. Sempre trazendo um convidado para falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou de um negócio. E hoje, gente, o bate-papo é sobre a comunicação de médicos com seus públicos por meio do ambiente digital. E para falar sobre o tema, recebemos Renan Quintanilha, sócio fundador da agência Médica. O Renan é formado em Marketing pela Universidade Paulista. Ele atua na área de comunicação desde 2011, quando fundou a sua primeira agência. Em sua trajetória profissional, até 2012, foi repórter do jornal Impresso de Água do Grande ABC, na TV ABC e na web e na rede TV Max. Em 2013, fundou junto com quatro sócios uma empresa de fabricação de semi-joias focada em revenda para todo o Brasil. Mas o negócio não perdurou. Como a vida de empreendedor é cheia de altos e baixos, depois de passar por um período turbulento, em 2016, se reergueu e fundou a agência Copa, ao lado da esposa Ana Letícia. E não parou por aí. Em novembro de 2020, em plena pandemia, ele fundou a agência Médico. Olá, Renan. Muito obrigada por você estar aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Eu tenho certeza que é muito interessante, porque deve estar cheio de médicos, ainda mais com essa história da pandemia, saúde e tudo. Isso aí deve ter crescido muito para vocês. Com certeza, Regina. Muito obrigado pelo convite. Assim, o nosso trabalho hoje com a agência Médico, ele é algo muito gratificante para a gente, né? Porque, assim, a gente acaba ajudando muitas pessoas a encontrar médicos bons, né? Os clientes que a gente tem aqui, a gente tem bons médicos, perfis bons, pessoas legais, pessoas dispostas a fazer coisas boas, né? Então, a gente entrou nesse mundo, na verdade, durante a pandemia e acabamos seguindo com ele, com uma parceria muito legal com os médicos. Muito legal. Mas vamos lá, vamos do começo. Quais são os produtos e serviços oferecidos pela agência Médico? Fala um pouquinho da agência Médico para o pessoal saber o que vocês oferecem. Legal. Assim, os médicos hoje, eles têm uma dificuldade muito grande em gerar novos pacientes, encontrar o paciente ideal, né? E o que a gente gera, né? A gente fala, qual que é o nosso produto? Nosso produto é gerar consultas e levar o paciente ideal de tratamento, cirurgias, né? Pessoas que realmente estão precisando, né? O mercado da saúde, ele é muito voltado para isso, né? Então, hoje, quais são os nossos serviços? Nós desenvolvemos sites estratégicos para médicos. Esses sites, a gente oferece a garantia de estar na primeira página do Google. Esse é o nosso primeiro produto. E nós também fazemos o trabalho de Google AdWords, né? Dos anúncios do Google. Nós somos uma empresa focada nos algoritmos do Google, principalmente os algoritmos de saúde. Então, a gente trabalha com os anúncios do Google AdWords, levando os pacientes ideais para o site e acabando gerando uma conversão, um contato com o médico, audiência para o site dele, né? Esses são os dois produtos principais que nós temos. Além do SEO, que é colocar diversos artigos médicos na primeira página do Google. Então, por exemplo, o médico vai gerar um artigo sobre urologia. A gente consegue levar ele para a primeira página do Google, um tema específico. Isso vai aumentando a audiência e vai aumentando também o número de contatos que ele tem dentro do consultório. Agora, me diz uma coisa. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que vocês se prepararam para atuar nesse segmento? E fala um pouquinho desse segmento, uns dados. Como é que está hoje isso? Quantos médicos que a gente tem? As especiais que vocês estão trabalhando também? Hoje são mais de 500 mil médicos no Brasil e estima-se que vai ser, até 2030, mais de 800 mil médicos no Brasil. Isso dá, mais ou menos, uns 2,18 médicos para cada mil habitantes, que é o ideal para o homem. Então, o Brasil, ele representa muito bem. Ele tem médicos, sim. A grande questão é que eles ficam muito concentrados nos mesmos lugares. E, muitas vezes, os interiores do Brasil e tudo mais, eles têm essa dificuldade, às vezes, na saúde. Então, assim, mas existe uma demanda muito grande da população relacionada aos médicos. Então, hoje, o mundo do marketing médicos em si, os algoritmos e tudo mais, ele é um funil muito direto, assim, né? Quando a gente fala funil, a gente vem do mercado corporativo, que é o funil de vendas, né? Quando a gente fala de uma pessoa que está buscando um médico na internet, ele tem urgência quanto a isso, né? Então, por exemplo, ele tem um problema de bexiga, ele precisa de um médico rápido, né? Então, o que ele precisa? Pesquisar, encontrar esse médico, e esse médico ter um branding dentro do site dele e tudo mais para gerar um contato, né? Então, ele tem muita pressa quanto a isso, né? Então, esse, assim, é um pouco do mercado médico, né? Um pouco do mercado de saúde, que ele é muito mais rápido do que qualquer outro mercado, né? Não sei se foi isso que você perguntou, Elina. Isso mesmo, mas agora me diz uma coisa, vocês, quem foi o primeiro médico? Qual a especialidade que vocês começaram a entender? Vocês só adoravam esse método de negócio? Como é que foi isso? A gente, na verdade, foi validando o negócio como um todo. Na verdade, a agência médica, ela surgiu, durante a pandemia, a gente começou a ajudar alguns médicos, né? Em redes sociais, algumas coisas assim, como uma forma de ajuda, realmente, por conta das fake news que estavam acontecendo relacionado à COVID, né? Então, a gente ajudou alguns médicos e a gente começou a ver um movimento dentro do nosso negócio, né? Que nós somos oriundos da agência médica, da agência COP, que é o mesmo modelo hoje voltado para outros mercados, como contabilidade, advogacia, outras coisas, né? Então, assim, a gente começou a ver essa necessidade, né? Essa questão dos médicos. A gente começou a estudar muito sobre o CRM, as regras que existem para anunciar para os médicos, né? Então, a gente começou a... A gente teve essa leitura durante a pandemia e aí começamos a validar, né? Como que... Começamos a validar o modelo de negócio. Então, a gente errou muito no começo também, né? Então, assim, nós tivemos os primeiros... Eu vou falar as especialidades, né? Porque esses primeiros vão falar... Ué, mas eu fui o primeiro? Nós tivemos uma otorrino, né? Otorrino lá no ecologista, foi uma das primeiras. Tivemos um médico gastro, cirurgião de cabeça e pescoço. E a gente foi fazendo isso e começou a dar certo, né? E aí que a gente começou a entender, né? Um pouco do modelo de negócio. Começamos a aplicar o modelo de negócio cada vez mais simples. Nós entendemos, que nem eu falei, né? Esse funil de venda é muito mais urgente, né? É difícil falar do mercado de saúde, funil de venda, mas é o mercado, né? Então, assim, é muito mais urgente, a pessoa precisa. Então, a gente começou a entender um pouco desse algoritmo. Foi construindo, na verdade, conforme o tempo desse modelo. Então, nós lançamos a agência médica praticamente em novembro de 2020. E agora a gente completou um ano da operação da agência médica. E aí, uma coisa de bastidor, assim... A agência médica, com esse modelo que a gente criou, ela quase que igualou a agência COPE, que já está há cinco anos no mercado. Na questão do faturamento no ar e tudo mais. Então, foi um case de sucesso, não só para nós, mas para os médicos também, né? Porque hoje a gente consegue, qualquer especialidade, qualquer médico, a gente consegue oferecer garantias do tipo de resultado que ele vai ter. Então, é basicamente essa estruturação que a gente criou. E me diz uma coisa. Como é que é a comunicação de vocês com o médico? Porque eu imagino, para explicar esse serviço, porque eu imagino que eles não saibam absolutamente nada disso. Você vai algoritmo para eles, falando algo o quê, né? Devem saber muito pouco. Talvez eles saibam mexer em rede social, que é uma coisa que, né, de postar e tal, não sei o quê. Mas esse trabalho que vocês fazem, o que vocês explicam para eles, né? Para o médico, como é que é feito isso? É uma comunicação muito, no começo, muito complicada, mas depois que eles começam ver os resultados, fica muito mais fácil. Então, assim, o primeiro mês, ele é mais... Porque, assim, o que acontece? O médico, ele tem uma inteligência gigantesca e tudo mais, ele acha que todo mundo sabe a parte técnica do jeito que ele sabe. Ele acha, por exemplo, que uma foto de um site, de uma cirurgia, a pessoa cortando o pescoço, é normal para ele. E quando a gente vem com outro lado, lado mais lento, falando assim, olha, se você colocar essa imagem dentro do seu site, as pessoas vão embora. Então, você tem que falar de uma forma mais popular as coisas. Isso, para eles, é extremamente difícil no começo. Mas a nossa relação com ele é uma relação, assim, de confiança. Hoje, é até mais fácil para a gente, de falar assim, olha, nós sabemos o que nós estamos fazendo, tanto que, assim, quando eles fecham com a gente, eles respondem um briefing, nós desenvolvemos todo o conteúdo dele. Tudo, todas as partes técnicas e tudo mais. Tudo isso a gente que desenvolve. Mas a gente desenvolve de um jeito para a pessoa que está navegando na internet. Não para outros médicos do jeito que é deles, né? Então, assim, no começo, assim, é bem difícil, assim, por conta deles aceitarem esse tipo de proposta. Mas aí, quando o resultado começa a vir, aí a gente, eu tenho um médico aqui que a gente fala com ele uma vez por mês, sabe? Fala, ó, deu, gerou quanto aí? Ah, gerou tantas consultas particulares, convênios, tantos tratamentos. Fala, legal, tá dando certo? Tá dando certo. Então, beleza, vamos embora. Então, é bem assim, a nossa relação com o médico, no começo, ela é bem desconfiada pela parte deles, e depois, conforme você vai ganhando confiança, aí você vai embora. Com certeza, né? Porque eu fico imaginando difícil um médico, quer dizer, não que não exista, tá? Mas é difícil um médico conseguir falar de terminologias de uma forma mais acessível, né? pra atingir o paciente, né? Já, tudo bem, você estando na frente do médico, é o quê? Você pode perguntar uma série de coisas. Agora, o médico te divulgando alguma coisa, e ele não estando aí, né? A pessoa não precisa ter mais informações, né? A gente costuma dizer o seguinte aqui pra eles, inclusive. É assim, aqui você não vai fazer o que você quer. Você vai fazer o que tem que ser feito. Então, é o seu conhecimento aliado ao nosso conhecimento. É isso que você quer? Se não é isso, nem continua. Eu tenho médicos, às vezes, aqui, recentemente, recebi um médico, falou assim, não, eu queria todo o meu conteúdo em inglês, porque as pessoas falam em inglês. Falei, não, não é assim. Assim não vai funcionar o médico que a gente aplica. Você pode buscar outra pessoa, entendeu? Então, é mais nesse sentido, de pegar esses termos técnicos e simplificar. Muito bom, muito bom. Mas, nós vamos ter que fazer um intervalo, tá? Porque o primeiro bloco já acabou, né? Tá vendo? Vai muito rápido isso aqui. Mas a gente volta já, viu, Renan? Viu, pessoal? A gente volta já já com mais making of, com mais comunicação com médicos, pelo meio digital, né? Com agência médica. Gente, já já. A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua rádio TV Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. E a gente está voltando aqui com o segundo bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Renan Quintanilha, que é sócio fundador da Agência Médico. E o papo hoje aqui é comunicação dos médicos com seus futuros pacientes, ou o público que ele quer atingir pelo meio digital. Como é que a Agência Médico ajuda esse médico a se comunicar com esses futuros pacientes? Esse é o papo. Me diz uma coisa. Hoje vocês oferecem, como você já me falou, vocês oferecem para o médico o site. Esse site, ele é todo preparado para que o Google encontre ele. Então, vocês fazem isso página por página, o assunto que vocês querem. E aí tem toda uma estratégia para alcançar um determinado público e tal. Vocês também... Aí você comentou que, no caso, por exemplo, se o médico tem um artigo, um artigo assinado. Esse artigo, ele é hospedado no site dele, do médico. É isso. E aí vocês trabalham esse artigo, com o SEO, também com o Google Ads Words, que você também falou, para que mais pessoas que estejam atrás daquela especialidade, ou especificamente, consigam encontrar o médico. Agora, me diz uma coisa. Fora isso, vocês também fazem redes sociais, só para os médicos, ou, de repente, alguém, alguma agência que esteja ouvindo, que tenha médicos. Vocês também fazem redes sociais, conteúdo para a rede social, conteúdo para o Instagram. A gente vê muito médico no Instagram. Esse serviço vocês também oferecem? É que, assim, para te explicar isso, existem duas, diversas especialidades dentro da medicina. Então, por exemplo, quando a gente fala de um neurocirurgião, a gente está falando de marketing de intenção. Então, por exemplo, a pessoa pesquisa lá, olha, estou com dor nas costas, tenho um problema do lado esquerdo da nuca, alguma coisa assim, ela vai buscar isso no Google para encontrar algum artigo. Então, ela encontra um artigo desse médico, que é o que a gente coloca na primeira página do Google, com esses temas. Quando a gente fala de redes sociais, por exemplo, alguém que está falando sobre aneurismo, a pessoa passa no Instagram, e o Instagram ou redes sociais, ele é um marketing de atenção. Então, por exemplo, se a pessoa não tem esse problema, isso não vai interessar para ela. Agora, é diferente, por exemplo, o mercado de pediatra. As mães adoram os conteúdos relacionados aos seus filhos e tudo mais, para aprender a cuidar e tudo mais. Termatologia também está inserido dentro do marketing de atenção, que vai para as redes sociais. Então, assim, a gente hoje é muito focado no trabalho do Google, porque, assim, quando a gente fala de um site e da estratégia que a gente adota, na verdade, é um processo como um todo que a gente faz para eles. A gente, por exemplo, esses artigos ou um site, a gente faz com que os robôs do Google leiam esses conteúdos para que posicione nas primeiras páginas do Google. Então, por exemplo, alguém fechou um site aqui com a gente. A gente já faz a página inicial e diversas páginas, diversos serviços diferentes. Tudo para levar para a primeira página do Google. Então, assim, hoje, a gente tem alguns médicos de Instagram, mas são médicos que já estão validados aqui dentro, que eles já passaram por todo o processo e a gente tem facilidade de falar com eles assim, vamos errar aqui, vamos errar aqui, vamos errar aqui, porque a gente não acerta tudo. E o Instagram e as mídias sociais é de errar, errar, errar e acertar. Errar, errar, errar e acertar. Então, eles têm que entender esse processo. O método que a gente tem que dar para entender, beleza, aí a gente acaba pegando. É, porque normalmente o pessoal acha que vai conseguir um milhão de seguidores da noite para o dia, e não é bem por aí. Por mais que você tenha uma estratégia montada de conteúdo, um negócio assim bem estratégico mesmo, impossível. É impossível que aconteça. A não ser que seja uma celebridade, entendeu? Alguma coisa assim. Ou tem também esse lance que você falou que você erra, você acerta, você erra, você erra, você erra, você acerta, né? E por aí vai. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que você até começou a comentar no bloco anterior. Quais são as regras que existem, no caso, para médico postar conteúdo? Tem isso. Por exemplo, eu sei que uma vez eu conversei com uma nutricionista, eu sei que o Conselho de Nutricionistas, eles fazem uma série de, tem uma apostila lá, né? Para você seguir. Não pode ser isso, não pode ser aquilo. E para médico, de uma maneira geral, como é que é isso? É bem difícil, porque assim, na verdade, tem as regras do CRM, o CRM, o CFRM lá, do Conselho Federal de Medicina. Então, tem as regras deles, tem as regras da especialidade, então, Sociedade Brasileira de Corú, tem uma regra, a Sociedade Brasileira de Aula de Cirurgia, tem uma regra, então, tem diversas regras para poder anunciar. Eu vou falar de uma forma bem básica, sobre como eles anunciam. Eles não podem, por exemplo, fazer algo relacionado à venda. Então, por exemplo, olha, vem fazer uma consulta aqui comigo, que eu te dou um desconto, que você está fora de cogitação. Então, por exemplo, o que dificulta deles em algumas coisas? Eles não podem fazer nada relacionado à venda. Então, quando a gente vai fazer uma campanha de Google AdWords, por exemplo, sabe essas campanhas de rede de display, que fica aparecendo, que fica te acompanhando, tudo mais? Eles não podem fazer, mas em compensação, por exemplo, eles podem fazer um conteúdo, por exemplo, um conteúdo de lipoaspiração. Então, eu posso fazer um vídeo, falando como que funciona a lipoaspiração, e tudo mais, e pronto. No final, em vez dele falar assim, vem fazer uma bem, vem comprar de mim, alguma coisa, ele fala assim, se você tiver dúvida, entre em contato comigo. Entendeu? Então, assim, existem uma série de regras que dificultam um pouco esse tipo de comunicação, e não deixam operar em algumas situações, seja de redes sociais, ou de Google. E o pessoal segue, né? O pessoal segue. Porque vocês também, por exemplo, vocês têm todo esse trabalho, de SEO, de Google Ads Words, né? Beleza. Mas isso não impede que o médico também faça um conteúdo dele, que ele poste nas redes sociais dele. Não é verdade? Sim. Na verdade, assim, o processo, inclusive, disso, muitas vezes, a gente cria um conteúdo de blog, ou coloca um conteúdo de blog estruturado para SEO, para levar para a primeira página, só que quando a gente cria esse conteúdo, esse conteúdo é grande, né? Nas redes sociais, um conteúdo de blog, gera sete, oito posts, muitas vezes, para o médico colocar na rede social. Então, muitos deles, assim, trabalham em paralelo, quanto a isso. Entendi. Entendi. Muito bom. Mas, olha, então, vamos fazer o seguinte? Não, espera um pouquinho. Antes, eu quero saber o seguinte, quais são as especialidades que vocês têm de médicos que vocês atendem? Porque, vamos fechar nisso, porque aí no blog, o seguinte, a gente só fala de case, né? De como, é dos trabalhos. Quantas especialidades hoje vocês estão atendendo? Assim, Regina, nós, como a gente conversou, nós estamos há um ano, praticamente, nessa operação, desde novembro do ano passado. E como que a gente faz para dar a garantia que a gente dá hoje? Porque todos os médicos, hoje, se eles não têm resultado, a gente devolve o dinheiro, é tudo muito garantido. Então, hoje, a gente vai validando por especialidades. Então, por exemplo, o que a gente já tem validado? neurocirurgia, o médico neurocirurgião pode vir aqui e fazer todo o processo que vai gerar mais de 100 consultas para ele mensais. Muito tranquilo. Urologista também, que é a mesma situação. Cirurgião de cabeça e pescoço, a gente também tem validado. Cirurgia plástica, a gente está em processo final de validação. Então, assim, por que a gente faz isso? Porque, apesar de serem, sou médico, mas o leilão de um neurocirurgião e um leilão de um cirurgião plástico é completamente diferente. Então, um precisa anunciar R$ 1.500 por mês. O cirurgião plástico tem que anunciar R$ 10.000 por mês. Então, são coisas bem distintas uma da outra que eu não consigo falar assim, olha, vai gerar tanto de resultado para você se você investir R$ 1.500. Então, por exemplo, por neurocirurgião. Então, por isso que a gente faz essa validação. Quando a gente valida, aí a gente vai buscar. Por exemplo, validei um neurocirurgião no Rio de Janeiro, que é uma área que todos os neurocirurgiões estão com a gente. Então, validei no Rio de Janeiro. Ó, o resultado é esse. Então, venho aqui para São Paulo, busco um neurocirurgião em São Paulo. Busco um neurocirurgião em Belo Horizonte. Busco em Brasília. Porque eu já tenho esse valido. Exatamente, porque aí você já tem, né, Lório? Com esse neurocirurgião nós conseguimos isso, né? Exatamente. quer dizer, e a gente já trabalha com essa área. Então, ok. Mas vamos lá. A gente vai fazer um intervalo agora e a gente volta no próximo bloco porque nós vamos falar de cases. Ele vai contar um pouquinho aí dos resultados de vários especialidades, né? Então, gente, aguenta aí que a gente volta já já. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para a sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Se você esteve em um país ou cidade com casos de coronavírus e em até 14 dias tiver febre, tosse ou dificuldade para respirar, ligue para o telefone 136 ou procure uma unidade de saúde. E a gente está voltando aqui com o último bloco do making-off. Hoje a gente está recebendo o Renan Quintanilha, que ele é sócio fundador da agência médico. E o papo aqui está comunicação dos médicos com seus futuros pacientes no ambiente digital. Quem cuida disso? A agência médico. E aí é o seguinte, agora nós vamos falar de cases. dos trabalhos que a agência médica já realizou, como o Renan estava falando no bloco anterior, quais são as especialidades que já estão validadas, no caso, neurocirurgião, cirurgia plástica, urologistas, cirurgião cabeça-pescoço e olontologia, vocês também fazem alguma coisa. Então, eu queria, Renan, que eu acho que é legal o pessoal entender qual que é o trabalho que você fez, por exemplo, para um médico nessa área de imunologia, especificamente, se ele queria alguma coisa ou se vocês, de repente, detectaram que, opa, espera um pouquinho, que isso aqui é um negócio legal para a gente trabalhar. E aí, qual foi a solução, a solução que vocês encontraram? e o que que ele teve, o médico, em termos de resultado? Conta para a gente, onde que a gente começa? É importante, assim, falar que quando a gente vende qualquer processo para os nossos médicos, a gente vende as coisas por etapas, a gente não vende nada casado com eles, olha, faz isso, faz aquilo. Então, por exemplo, a primeira etapa que a gente faz é o site, de forma estratégica, e tudo mais, depois a gente vai fazer as campanhas do Google, é tudo para falar, olha, isso aqui deu certo, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai dar certo. Como que é essa nossa comunicação com os médicos? Vou te dar um exemplo do urologista, por exemplo, o Dr. Thiago, não vou nem falar o nome dele, senão ele vai brigar com ele, Dr. Thiago, porque ele não quer saber, ele não quer me indicar aos outros urologistas lá do Brasil. Então, o Dr. Thiago, por exemplo, a gente fez o trabalho com ele, ele estava lá, ele tinha lá uns 10 resultados por 10 conversões por mês, 10 contatos por mês, e tudo mais, e quando a gente chegou, começou essa operação, a gente saiu de 10 para 300, contatos por mês. Então, é muito alto, isso gera para ele umas 100, 150 consultas mensais, fora os tratamentos, né? Então, existe esse trabalho que a gente vai entendendo os algoritmos relacionados às campanhas que a gente faz. Então, por exemplo, dentro dessa campanha, a gente já falou lá, fala assim, ó, urologista, então a gente vai anunciar urologista, mas dentro da área de urologia, surge muito, ele inclusive sugeriu, falou assim, eu queria fazer, Renan, eu queria fazer mais cirurgia robótica, porque eu me especializei na cirurgia robótica, é um tratamento caro, né? Então, como que a gente faz? Vamos anunciar? Vamos fazer o... E aí, normalmente, quando a gente faz isso, o que normalmente se faz no mercado é simplesmente fazer um anúncio lá dentro do Google direcionado para o próprio site falando sobre cirurgia robótica. E a gente faz diferente. Quando ele traz essa situação para a gente, a gente fala, mas tá bom, doutor, qual cirurgia robótica que você faz? Ah, Renan, cirurgia robótica câncer de próstata e cirurgia robótica de rim. Então, são duas campanhas diferentes. E aí, a gente gera duas páginas uma para cada um, né? Qual é a campanha do Google AdWords que leva essas pessoas? Quem tá com problema de rim vai pro rim, quem tá com problema de câncer de próstata vai pra câncer de próstata, né? Por que que a gente faz isso? Por que que a gente leva direto? Por que que a gente gera esse resultado? Porque, assim, as pessoas não passam mais que 30 segundos no site. Ela não pode ficar procurando. Então, a primeira comunicação para ela, ela precisa saber que ali ela tá buscando cirurgia robótica de rim e aquela página já tá falando com ela, né? Então, ela vai batendo nos títulos, alguma coisa e entra em contato. Então, por isso que esse processo é muito rápido. Então, assim, hoje, quando nós temos validados esses mercados, a urologia, por exemplo, ela tem, quando a gente fala assim, ah, uma campanha de urologista, é uma coisa. Quando a gente fala uma campanha de especialidade, é outra, né? Então, uma campanha de urologista, ele tem um investimento de 1.500 reais, por exemplo. Uma campanha de especialidade, ele bate um investimento de 2, 3 mil reais, né? E ele tem que saber sobre isso. Ele sabe sobre isso. Então, a gente sempre valida com eles, assim, os resultados. Então, olha, gerou o paciente ideal, a gente fala assim, 300 conversões, mas a gente fala assim, e aí, quantos por cento realmente realizaram esse tratamento, realizaram a consulta, e aí ele vai batendo junto com a gente. Então, a gente vai entendendo a porcentagem de cada processo. Sempre convertendo, sempre chamando a pessoa que está buscando no Google sobre alguma coisa e indo direto para o site onde foi criado um espaço para falar sobre aquele assunto. E esse site é dinâmico, então, porque ele não é um site estático que só tem aquele tipo de informação. não, ele tem um espaço, ou seja, um blog, ou sei lá, alguma outra coisa. Fazendo de pages. Tá. Fazendo de pages, né? Tá. Isso que são páginas exclusivas de determinados serviços. Certo. Por exemplo, isso é uma habilidade que a gente identificou, que era uma dificuldade deles no mercado. Quando ele, porque assim, em alguns casos, inclusive, quando o médico já tem um site, ele faz, ele quer fazer um Google Analytics com a gente, quando a gente vê que pode gerar uma conversão, legal, a gente faz. Mas vou te dar um outro exemplo, então, de cirurgia plástica. O doutor Guilherme chegou com a gente, falou, olha, ainda tem um site aqui, acabei de fazer. Estava bonito, sabe? Eu tinha esse site. E aí, a gente falou assim, beleza, vamos, a gente faz só a campanha do Google Analytics. Só que aí começou a surgir, dentro dessa demanda, começou a surgir lipoaspiração, redução de mama. e aí ele tinha que gerar uma nova página. E aí, quando ele fosse gerar uma nova página, a empresa que desenvolvia o site para ele, cobrava quase três pau. É natural, é um mercado, não é um julgamento sobre isso, sobre A, B, é o modelo de negócio deles. A gente entendeu isso e hoje, por exemplo, o médico que fez o site para a gente, desenvolveu o site, está dentro da nossa tecnologia esse site, ele precisa de uma nova lampeja, ele não paga nada por isso. Então, ele já tem esse processo validado para a gente. Então, assim, ele precisou de alguma coisa, teve uma especialização, quer lançar alguma coisa? A gente cria essa página. A gente acredita que o marketing não pode ser fixo. O marketing é um mercado em movimento. Então, o marketing precisa ter essa variedade, sabe? Essa flexibilidade, na verdade. Com certeza, com certeza. e vem cá, bom, a gente já falou de urologista, a gente já falou de neurocirurgião, você já falou alguma coisa sobre neurocirurgião? Do cirurgião de cabeça e pescoço, por exemplo, a gente tem mais algum, por exemplo. Só passando pelo neurocirurgião, que a gente falou do neurologista e do cirurgião clássico, o neurocirurgião, por exemplo, é um mercado extremamente, assim, pouco concorrido e as pessoas não sabem. Então, por exemplo, alguém que... Existe, quando a gente faz uma campanha de Google, quando a gente coloca anúncios dentro desse Google, existe uma coisa chamada CPA, que é o custo por aquisição. Então, por exemplo, se você investiu R$ 1.500, e você teve 300 conversões por mês, isso gerou um CPA de uns 5, 10 reais. E o que é esse CPA? O que a gente fala para os nossos médicos? falou, doutor, você está pagando R$ 10,00 para que uma pessoa sente no seu consultório. Por isso que esse cálculo, esse cálculo veio da gente, então a gente faz o CPA, que é quanto que ele paga para uma pessoa entrar em contato com ele. Então, ele paga para a pessoa entrar em contato com ele R$ 5,00, por exemplo. Mas quanto que ele paga para a pessoa sentar no consultório dele? Aí é o nosso trabalho junto com a da secretária dele, que tem que dar um bom atendimento. Então, eu estou pagando aqui R$ 25,00. R$ 25,00 de uma consulta de R$ 400,00? Então, o lucro é muito grande sobre isso. E fora o tratamento que pode acontecer, dependendo do médico e tudo mais. Então, assim, o neurocirurgião é algo que é extremamente baixo o número de investimento e um resultado muito alto. muito bom. Mas, então, vamos lá. Vamos lá que a gente já está concluindo aqui o nosso bloco. Eu quero saber o seguinte, Renan, quem quiser conversar com vocês, saber mais sobre agência médica, como é que faz, quais são os contatos? Eu falo sempre o seguinte, quer saber sobre agência médica, saber se é bom, não é? Pode conversar com os nossos próprios médicos. A gente manda um contato no WhatsApp para eles. Muitas vezes eles falam. Hoje, nós temos o nosso site, www.agenciamédico.com.br Quem quiser, pode, antes até de entrar em contato, veja como funciona o nosso processo. O médico que quer ser o nosso cliente hoje, ele tem que ter um perfil ideal, então, assim, ele precisa cumprir com todo o processo, ele precisa estar disposto a fazer um algo a mais, ele precisa estar disposto a trabalhar em equipe, precisa ter um perfil de trabalhar em equipe e entender esses números. A gente sempre vai passando os números para eles e eles também o número deles para a gente, então, a gente tem uma troca muito grande. Então, para entrar em contato com a gente, pode entrar no nosso site e aí vai ser um prazer receber e conversar com todo mundo e tirar as dúvidas. A gente, antes de qualquer fechamento e tudo mais, a gente sempre faz uma reunião explicando como tudo funciona e mostrando os resultados de cada um. Por isso que a gente acaba, hoje a gente já está, em um ano, a gente já vai ter 40 médicos e clínicas, né? Então, foi um resultado muito legal esse ano para a gente. Esperamos que ano que vem ainda vai ser bem melhor. Com certeza vai ser. Tenho certeza disso. Pode deixar que a gente vai colocar aqui o endereço do site para o pessoal acessar, tá? Renan, muito obrigada, Renan, muito obrigada, foi muito legal esse papo, tá? Mas a gente está fechando aqui, mas antes eu preciso passar uns recados para o pessoal. Gente, o Making of vai ao ar toda quinta-feira às 10 horas da manhã na rádio para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acessa o canal, toca o sininho porque toda vez que tiver entrevista nova você vai ficar sabendo e você não vai querer entender, não é mesmo? E a gente também está indo no podcast do Spotify, hein? Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!